E hoje no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia de troca de ministros que vão deixar as pastas para concorrer a cargos eletivos em outubro deste ano. Eles precisam deixar os cargos até seis meses antes do primeiro turno. Nove vão sair. A lista com os novos titulares foi publicada no Diário Oficial de hoje. Grande parte deles já trabalha nos ministérios, o que garante a continuidade das políticas públicas. A solenidade de posse e despedida de ministros de Estado vai ser transmitida ao vivo aqui pela TV Brasil daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã.